Música Esta equipe não para de crescer, de desenvolver ideias, de crescer e hoje fizemos esta vitória todos juntos, oi! Estou muito, muito feliz, muito feliz! Nós temos que acostumar sim, com decisão, com decisão E hoje é uma baita oportunidade pra gente lá dentro dar tudo de nós É assim que nós vamos vencer hoje, todo mundo junto Cada um aproveitando a sua oportunidade Vamos, vamos, vamos! Feliz, graças a Deus, a gente precisava ter vitória O grupo todo está de parabéns, só agradecer a Deus Fizemos um jogo muito importante, foi o melhor adversário Mas volta à nossa casa com a classificação, é muito importante Vamos, vamos! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.